Bom, eu sempre gosto de começar as minhas pregações orando Eu entendo a oportunidade, eu entendo o privilégio E eu entendo o quão necessário é que homens de Deus subam e falem aquilo que está ardendo no coração Muitas vezes nós como pastores, nós buscamos uma revelação sobrenatural de Deus E Deus diz, não, 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 você não precisa reinventar a roda O que você precisa é lembrar o povo que existe uma roda Amém? Você entende? O que acontece é que muitas vezes nós estamos atrás de algo profundo para entregar para vocês Mas Deus muitas vezes quer nos trazer a superfície para que nós entendamos E que nós aperfeiçoemos o nosso relacionamento com Ele Porque se nós na simplicidade não conseguimos caminhar com Deus Como então mergulhar em algo tão profundo? Amém? Então eu quero te falar que o que Deus vai ministrar aqui hoje Foi algo que Ele ministrou ao meu coração E eu quero pedir que você abra o seu coração Porque quem está falando aqui não é o Ramon É o Espírito Santo, eu sou apenas um canal daquilo que Ele vai fazer Então não olhe para cá achando, poxa vida, é um jovem, obrigado pelo jovem Agradeço Mas não é sobre mim, é sobre Ele Que você tire do seu coração todo o preconceito, todo o pré-julgamento E que o Espírito Santo invada a sua vida E te revire hoje do avesso Que você saia daqui transformado, meu querido Porque se você entender a revelação daquilo que Deus quer te trazer hoje Você vai ter a sua vida transformada de uma vez por todas, amém? Queria pedir que você fechasse os olhos onde você estiver Senhor Deus, Pai, nós queremos Agradecer ao Senhor porque o Senhor está aqui Porque o Senhor já está nesse lugar Porque o Senhor já está se movendo nesse lugar Nós queremos te adorar e dizer que tudo que nós fazemos aqui E que nós falaremos aqui nos próximos minutos, Pai É tudo sobre o Senhor, Deus Então nós pedimos, Pai, que o Senhor me esvazie de mim mesmo Que o Teu Espírito Santo cresça dentro de mim Que a minha boca seja ungida E que as palavras que saiam através de mim Sejam palavras direcionadas pelo Teu Espírito, Deus Que não seja nada do intelecto, nada da minha emoção Mas que seja tudo do Senhor Também peço que o Senhor tire do meio do Seu povo toda a distração, Pai Qualquer coisa que possa impedir o Seu povo de absorver aquilo que o Senhor quer ministrar Nós repreendemos agora em nome de Jesus E nós declaramos que o Senhor tem liberdade nesse lugar Nós pedimos, Deus sequestra esse tempo E que seja tudo para a Sua honra e para a Sua glória Em nome de Jesus Amém? Você pode aplaudir ao Senhor aí? Glória a Deus Olha para a pessoa que está do seu lado E diga assim para ela Muito bom dia, meu irmão Olha para a pessoa que está atrás de você Dá um high five nela aí É isso aí Agora pode, né? Gente, o Marcela casou semana passada Olha como ele está corado Está bonito, está chique Casou, feliz, veio da França agora Nem trouxe um croissant para mim Mas é isso Bom, eu queria começar essa mensagem fazendo uma pergunta para vocês Quantos aqui moram em um bairro perigoso? Não precisa ter medo, não Eu acredito que aqui em São Paulo, em grandes metrópoles É difícil você encontrar um ambiente seguro para se viver Mas, especialmente nessa época de onde nós começaremos a ver nos próximos meses Campanhas políticas Um dos temas mais abordados por essas pessoas que querem chegar ao poder É segurança Não é verdade? Mas a segurança, ela vai muito além do que simplesmente uma segurança física Do que a segurança pública É importante porque o ser humano busca e gosta de segurança Não é verdade? Pensando num trabalho É importante que nós estejamos em um ambiente Onde nós nos sentimos seguros dentro do nosso trabalho Dentro da organização a qual nós servimos A qual nós trabalhamos Por quê? Porque quando você se sente seguro Dentro de um ambiente de emprego Você não tem distrações Isso faz com que você foque Seu rendimento melhore Sua performance atinja talvez o seu máximo Pensando nas suas emoções Segurança nas suas emoções Talvez é você não retornar para um lugar De onde você saiu Algo ruim que você viveu Traumas que você passou no passado A qual você não quer mais passar Eu posso falar Porque eu tive depressão Eu tratei a minha depressão Eu fui curado da minha depressão E esse é um lugar onde eu não quero voltar Então eu busco uma segurança emocional Em Deus Para que Deus me sustente Para que eu não viva aquilo Pensando em moradia Então nem se fala Porque nem todo mundo tem o poder De morar talvez num bairro seguro Eu, cara, eu falo para vocês E aqui eu quero falar uma coisa Se você é brasileiro, cara Não fica diminuindo o Brasil não Sabe? Porque eu costumo dizer Eu morei lá fora um tempo E o povo que mais critica o Brasil São os brasileiros As pessoas perguntavam para mim Como é que é o Brasil? Eu falo Cara, o Brasil é incrível Eu amo o Brasil Para lá eu quero voltar Mas nós Por conta de traumas Que nós vivemos Nós não O Brasil é uma porcaria O Brasil não pressa Todos os brasileiros são corruptos Todos são o jeitinho brasileiro E nós colocamos tudo no mesmo saco Como se o Brasil não valesse nada Não Se Deus te fez nascer nessa nação Você tem um propósito De servir essa nação Amém? Amém? Que está na Bíblia Que está na Bíblia Estou falando Que eu acho Que quando a gente chegar no céu Vai estar todo mundo enfileirado Assim E Deus vai falar Aí Presta atenção Quem aqui é brasileiro? E aí nós vai falar Nós vai falar assim Nós aqui Deus Ele vai falar Um passo para frente E aí a gente já vai dar um passo para frente Os caras vão ficar lá para trás E a gente vai chegar mais perto Porque cara A vida do brasileiro É uma vida sofrida Mas eu quero falar Eu tenho orgulho de ser brasileiro Independente da insegurança Que nós vivemos Cara Independente da insegurança pública Independente da insegurança Sabe Dentro dos nossos ambientes Eu amo o Brasil E a minha mensagem Não é sobre o Brasil Mas eu sinto De te falar isso Nessa manhã Nós passaremos Os próximos três meses Pauleira Dobre o seu joelho no chão E não peça Para que um determinado político ganhe Mas peça Para que Deus abençoe o Brasil Através daquele que ganhar Amém? Meu amigo A minha segurança Não está se o Bolsonaro ganhar A minha segurança Não está se o Lula ganhar A minha segurança Está no Deus Que se revela Todos os dias Para mim E é sobre isso Que eu quero falar O lugar mais seguro do mundo Olha para a pessoa Que está do seu lado Eu sei que você não gosta disso Mas quando eu estou com o microfone Eu posso fazer E eu também não gosto Quando eu estou aí embaixo E falo Olha para o seu lado Mas olha aí Porque é importante Né? Fala para a pessoa O lugar mais seguro do mundo Isso não é uma coisa Que nós Somente seres humanos Buscamos Organizações buscam Países buscam Por isso que existem Tantos institutos Ao redor do mundo Que buscam Que buscam e coletam Informações Para apresentar Ninguém quer investir Em um país Onde não existe Uma segurança Para um investimento Existe talvez Dentro das pesquisas Que eu fiz Existe um instituto Que chama GPI Que é Global Eu até anotei aqui Global Peace Index Certo? Você conhece, pastor? Você é bravo mesmo, hein? Ah Olha Me pegaram Mas esse instituto É o instituto mais renomado Que coleta essas informações E aí sempre que eu falar Índice de paz global Estou traduzindo Para fazer Para deixar mais fácil Até mesmo para mim falar Tá? Esse índice Ele divide os países Em cinco categorias de segurança Tá? Alto Muito alto Baixo Muito baixo e médio Não necessariamente nessa ordem Mas Ele divide nessas cinco categorias E Buscam informações Para que Eles consigam coletar E descobrir qual lugar Seguro de se viver Então ao todo São analisados 172 territórios E países diferentes Isso totaliza Aproximadamente 99,7% Da população mundial Ou seja A gente consegue ter Uma boa mostragem Para um resultado Dessa pesquisa A pontuação final Ela é obtida Através da média De 23 indicadores Que são analisados Então eles pegam Esses 23 indicadores Analisados Eles somam Tem a média E a média Mostra qual o país Em que classificação Ela está Eu já quero te falar Que o Brasil está No muito alto Brincadeira O Brasil está Baixo Tá? Mas não é Sobre isso que eu quero te falar Esses pontos Eles podem dividir Dessas 23 categorias Que eles Buscam Que eles Tentam achar As respostas Basicamente Eu dividi em três Aqui para que você Entenda Conflito interno Externo Isso é Cara Existe Alguma guerra Que nós vivemos Internamente Ou externamente E também Quantas pessoas São afetadas Com perdas de emprego Perda da sua vida Perda da sua moradia Existe um segundo Fator Que é a militarização E esse fator Ele significa O poder bélico Que o país carrega As armas Que esse país tem E também A participação Nas atividades Da ONU Para levar paz E tudo mais E um terceiro aspecto É segurança social E aqui são considerados Crimes Taxa De terrorismo Instabilidade política E tudo mais Esse relatório Aponta E apontou Nesse último ano Que todos os países Têm ficado Menos pacíficos Todos os anos Ou seja Existe um medo Existe uma insegurança Por conta da violência Tá? Sabe qual o país Mais seguro do mundo? Alguém chuta aqui? Pra ver, né? A Islândia é o país Mais seguro do mundo Desde 2008 Aí, cara Nessa linha Tem Dinamarca Tem Nova Zelândia Tem Portugal E aí a gente vai entrar Onde está o Brasil Nessa posição Eu quero te falar Se nós analisarmos o Brasil E o povo brasileiro Essa pesquisa mostrou Que o povo brasileiro É o que mais se preocupa Com a sua própria segurança Segundo esse relatório 82,7% Dos brasileiros Têm medo De sofrer ataques violentos Quantos aqui têm medo De sofrer algum ataque violento? Eu tenho medo Essa pergunta Quando eu li Eu falei Cara, mas é meio estúpida Porque quem não tem medo De sofrer um ataque violento? Talvez nesses países Onde existe uma segurança Tão elevada Eles nem saibam O que é isso Por isso que o brasileiro Que convive com a insegurança Todos os dias Que convive com a criminalidade Que convive com o abuso de poder Seja lá o que for Nós temos esse tipo de medo Se você perguntar Para uma pessoa Que já foi agredida Por um agente público Que deveria proteger Ele vai ter medo Toda vez que ele tomar enquadra Ele vai ficar ressabiado Se você recentemente A pastora Mariana Foi sequestrada Se você perguntar para ela Com certeza Cara, ela guarda traumas De uma experiência ruim Que ela viveu E esse povo brasileiro Lidera o ranking Do país que mais teme Pela integridade E eu estou mostrando Esses dados para você Porque eu quero te falar Que Talvez o nosso dinheiro Talvez o meu dinheiro Não consiga comprar segurança Talvez a influência Que você tenha Ela não te traga segurança Talvez a cor Que você tem Talvez também não te traga segurança Mas hoje nós não vamos abordar isso Nós vamos abordar Aquele que pode nos dar segurança Aquele que pode nos trazer segurança E como nós conseguimos Alcançar e usufruir De toda a segurança Que ele pode Ele quer E nós podemos Passar Através daquilo que ele tem Para nos dar Amém? Então eu quero te falar Para você meu irmão Talvez Esteja vivendo Em um ambiente de segurança Existe um lugar Muito seguro Disponível para você hoje Amém? Existe um lugar seguro Disponível para você hoje Você pode acessar Este lugar E nós vamos ler Uma história Que de fato Aconteceu É real Não é ficção Onde nós podemos Poderemos E iremos tirar Lição Daquilo que nós aprendemos Para que nós tenhamos Este nível De entendimento Ao Deus que nós servimos Amém? Eu quero pedir Que você abra a sua Bíblia Em Mateus 14 Nós vamos ler A partir do versículo 22 Até o versículo 31 Ficou claro aqui Até agora? Amém? Mateus 14 De 22 a 31 Vou ler aqui Mateus 14 De 22 a 31 Logo em seguida Logo em seguida Compeliu Jesus Os seus discípulos A embarcar E passar adiante dele Para o outro lado Enquanto ele Despedia as multidões E despedida as multidões Subiu ao monte Afim de orar sozinho E caindo a tarde Lá estava ele Só Entretanto o barco Já estava longe A muitos estádios da terra Açoitado pelas ondas Porque o vento Era contrário Na quarta vigília da noite Foi Jesus Foi Jesus ter com ele Andando por sobre o mar Os discípulos Ao verem Ao verem No andando Sobre as águas Ficaram aterrados E exclamaram É um fantasma E tomados pelo medo Gritaram Mas Jesus Imediatamente Lhes disse Tem de bom ânimo Sou eu Não tem mais Respondendo-lhe Pedro disse Se és tu Senhor Manda-me ir Ter contigo Por sobre as águas E ele disse Vem E Pedro descendo do barco Andou sobre as águas E foi ter com Jesus Reparando porém Na força do vento Teve medo E começou a submergir Gritou Salva-me Senhor E prontamente Jesus estendeu a mão Tomou E aí você sabe O resto da história Primeiro ponto Que eu quero abordar É que para você Ter acesso a esse lugar De segurança Você precisa primeiramente Acima de tudo Confiar Amém? Fala comigo assim Confiar Eu nunca tinha me perguntado Eu nunca tinha parado Para pensar Mas a Bíblia diz Que Jesus Compeliu os seus discípulos A entrar nesse barco Ela obrigou os seus discípulos A entrar nesse barco Por qual razão? Eu não sei Na verdade eu sei Mas eu vou explicar Para vocês Esse texto ele não explica Nem o texto Nem o evangelho de Mateus Nem o evangelho de Lucas Não explica Por que Jesus Obrigou aqueles homens A entrar no barco E ele ficou Para despedir as multidões Mas quando nós Entramos no evangelho De João Nós entendemos O que aconteceu Eu quero ler com vocês Rapidamente Você não precisa Abrir a sua Bíblia Mas o evangelho de João Capítulo 6 Versículo 14 e 15 Ele diz Vendo pois os homens O sinal que Jesus fizera Disseram Esse é o verdadeiro O profeta Que deveria vir ao mundo Sabendo pois Jesus que estavam Para vir com o intuito De arrebatá-lo Para proclamar em rei Para proclamar em rei Retirou-se novamente Sozinho Para o monte Então eu quero te falar Aqui uma coisa Você precisa confiar Porque o nosso Deus Sabe de todas as coisas Aqueles homens Não entenderam Por que Jesus Mandou Obrigou A eles Entrarem naquele barco E eu quero te explicar O que aconteceu aqui Jesus tinha feito Recentemente A multiplicação dos pães Isso pouco depois Da morte de João Batista João Batista Cara ele tinha Uma moral muito grande Naquele lugar E por conta De uma ameaça Que Herodes Sentiu Ele decide Ele manda Decapitar João Batista E o povo Ficou revoltado Com aquilo E o povo Ficou bravo Com aquilo E aí começaram A levantar Uma revolução política Jesus olhou E entendeu O que estava Para acontecer As pessoas Que iriam pegar Jesus Para tornar Jesus rei Jesus a fim De salvar Os seus discípulos De tal tentação Manda Ou briga Fala Cara Entra logo no barco E sai daqui Porque o que esses caras Querem fazer Eles querem me tornar rei Você acha que Jesus Não sabia que ele era rei? Se nós confiamos E nós acreditamos Que o nosso Deus Era 100% homem E 100% Deus De fato ele sabia Quem ele era Mas aquela Não era a hora certa De ele se revelar Como rei Porque se ele se revela Naquela hora O seu ministério terreno Teria acabado Porque com certeza O rei Herodes Ali ia mandar Executar Jesus Ele ia mandar Acabar com Jesus Por muito menos Mandou executar João Batista Jesus Jesus não queria fazer parte Daquela revolução política Jesus queria cumprir O propósito dele As pessoas diziam Esse é o rei Que veio para nos salvar Vamos tirar Herodes Jesus diz Não, não, não Não é a hora A hora não é agora Você precisa aprender A confiar mesmo Que você não entenda Por quê? Porque ele sabe De todas as coisas Todas as coisas Essa semana eu estava Conversando com um amigo E eu disse Irmão, deixa eu te falar Nós temos a visão do micro Nós conseguimos olhar Somente até onde Os nossos olhos enxergam Nós fazemos planos Nós criamos estratégias Mas Deus vê o macro Deus olha lá de cima E muitas vezes nós criamos Nós criamos uma estratégia E Deus olhando lá de cima Pensa, cara Se você for por esse caminho Vai dar errado Vai dar ruim E nós Como pessoas cristãs Que conhecemos a verdade Que nos libertou Precisamos confiar Para que ele nos leve Para um lugar De efetividade e segurança Eu quero contar um testemunho Para vocês Porque poucas pessoas sabem Mas quando eu mudei Para os Estados Unidos Para estudar Eu tinha na minha mente Na minha cabeça Algo muito concreto Que eu ia estudar Em uma universidade Na ORU Oral Roberts University Esse era o meu plano O plano estava traçado A estratégia estava traçada Só que para isso Eu precisava Tirar uma nota altíssima No TOEFL TOEFL é uma É um teste Que você tem que fazer Para saber Se você conhece a língua Se você vai se dar bem Ali estudando O inglês E cara Eu fui para os Estados Unidos Sem saber Pedir uma Coca-Cola Literalmente Então eu emergi Fiz uma escola Onde eu estudava Das oito horas da manhã Às três horas da tarde Isso para você Talvez seja fácil Para mim era algo Muito difícil Porque eu nunca gostei De estudar Mas eu Tinha o meu Plano traçado E para eu atingir Esse plano Eu tinha que me esforçar Eu tinha que dar Um passo adiante Eu tinha que confiar Naquilo que eu estava fazendo Porque eu sabia Que Deus tinha me direcionado E aqui eu quero te falar Uma coisa Deus não vai te revelar Tudo de imediato Você vai precisar confiar Deus me revelou Que eu precisava Estar naquele lugar Então eu fui Fiz o primeiro teste Depois de uns três meses Cara Estudando Seis horas Sete horas por dia Você começa A ir bem Então no primeiro teste Eu tirei sessenta e dois Cara Que para mim Foi muito bom Passou um mês Eu fiz um outro teste Tirei sessenta e oito Eu já entendi Como funcionava Aquele teste Já entendi Como que tinha que ser Cara Era um teste Que demorava seis horas E eu falei Pô, estou bem Vou lá Passou mais três meses Fiz o teste Tirei setenta e oito Falei Agora chegou a minha hora Já entendi Mais um meizinho aqui E vou voar E aí Eu fiz um outro teste O quarto teste E nesse quarto teste Cara Foi o teste Que assim Eu sei que eu fui melhor Melhor do que todas As outras vezes Eu não precisava Mais Melhorar muito Eu precisava melhorar Um pouquinho Para conseguir atingir Sessenta e oito E oitenta e cinco São seis pontos Não, são seis pontos Não, sete pontos Você vê que eu não sou Muito bom de matemática Por isso que eu sou pastor Mas eu tinha que ter Sete pontos a mais E eu me esforcei Cara E eu fui fazer esse teste E eu fiz esse teste Eu tenho a convicção Até hoje Que eu tirei Pelo menos ali Uns oitenta e nove E noventa Só que eu nunca tive O resultado desse teste Porque Um Uma das avaliações Era o speaking A conversa E teve um problema No meu fone Onde eu estava Me comunicando E não captou Aquilo que eu falei Eles não puderam ouvir Por conta de uma falha No meu microfone E o meu teste inteiro Foi cancelado Eu confesso que eu fiquei Muito chateado Porque Muitas das coisas Que me apavoram É o teste As pessoas me testarem Eu não gosto de ser testado Quando eu competia Cara Eu não gostava Desse sentimento De Cara Alguém está me testando E Passou uma semana Nós fomos para a Tulsa Para conhecer a universidade Já Eu nem tinha conseguido a nota Mas Já estava marcado Nós fomos até lá Conhecemos o campus E estava tudo ótimo Tudo incrível Cara Super solista Fiquei apaixonado Pelo curso Falei É isso que eu quero Vai ser incrível Vai ser tremendo Vai ser demais Obrigado Senhor Que o Senhor me trouxe aqui E aí nós saímos do campus Atravessamos a rua E a Elika falou Preciso ir no banheiro Eu falei Eu não conheço essa cidade interior Aqui não tem nada Tinha uma igreja do outro lado da rua Nós paramos Ela entrou no banheiro A igreja chamava Victory E Ela falou Entrou no banheiro Ela falou Cara Fiz uma oração Quando ela voltou Ela falou Fiz uma oração muito doida Porque eu perguntei Para Deus Eu pedi Deus Se essa aqui For uma igreja Que nós Vamos servir Que essa aqui Seja uma igreja Devota ao Senhor E ela falou O que me estranhou Foi essa palavra Devota Porque Não é Uma palavra usual No nosso vocabulário Mas ela falou Cara Eu orei É isso E no dia seguinte Nós fomos no culto E naquele culto Naquele domingo Começou uma série Chamada Completamente Devotos Cara Quando eu entrei lá Que eu lembrei Do que ela falou Falei Beleza Deus Entendi que aqui É o meu lugar Eu vou resumir Para vocês De forma Cara Senão eu poderia ficar Falar uma pregação inteira A respeito só disso Mas Deus não me levou Para a Orwell Ele fechou as portas Da Orwell Ele me levou Para a Victory Para estudar Naquele college E foi a melhor decisão Que eu fiz na minha vida Obedecer a voz de Deus Porque eu fiz amigos Eu tive experiências Eu fui curado Da depressão Naquele lugar Eu desenvolvi áreas Espirituais na minha vida Que eu nem sabia Que existia Mas por quê? Porque eu confiei Naquilo que Deus tinha O meu plano Era uma coisa O plano de Deus Era completamente diferente E Ele não vai te revelar Cara De uma vez só Ele vai te revelar aos poucos Você precisa aprender A se agarrar E confiar naquilo Que Ele vai fazer Amém? E quando nós confiamos Cara Ele sim Se revela Ele sim Traz alegria Ele traz paz Ele traz efetividade Ele traz segurança Porque nós sabemos Que nós estamos No centro da vontade de Deus Provérbios 16 1 diz assim O coração do homem Pode fazer planos Mas a resposta certa Dos lábios Vem do Senhor Então quantos aqui Estão fazendo planos? Se você não está Melhor você começar A planejar O seu planejamento Você pode fazer planos É incrível você fazer planos Mas entrega A caneta na mão do Senhor E fala Senhor Assina aí E se o Senhor Também não quiser assinar Se o Senhor quiser apagar O que eu fiz E traçar uma nova rota Está tudo bem Porque eu confio no Senhor Amém? Cara, confiar no Senhor Jesus Nos traz uma força E a perspectiva Uma perspectiva eterna Para que nós Enfrentemos situações Pelas quais nós não Saberemos como enfrentar Mas quando você está em crista Você é cheio dEle E Ele te caminha Para um lugar de segurança Amém? Então a primeira lição Que nós precisamos aprender É confiar Olhando essa história Aqueles homens Não sabiam porque Jesus mandou Eles simplesmente Entraram no barco Obedeceram a Jesus E deixa eu te falar uma coisa Se Deus está te mandando Para um lugar Vai meu querido Porque você não precisa sentir Você não precisa sentir um arrepio Você não precisa ouvir a voz Você precisa confiar Na direção que Ele te deu Amém? Para você ter acesso a esse lugar Você precisa transformar O seu medo em fé E aqui é onde pega Para muitas pessoas Dentro desse texto Diz E os discípulos Ao verem Andando Sobre as águas Ficaram aterrados Ou seja Ficaram Completamente chocados Com medo E exclamaram É um fantasma E tomados de medo Gritaram Mas Jesus Imediatamente Lhes disse Tende em bom ânimo Tende em bom ânimo Significa Tenham fé Confiem Porque sou eu E o que Jesus Está te dizendo hoje Você está no meio De uma tempestade Tende em bom ânimo Porque eu estou aqui Eu estou aqui Os discípulos tiveram medo E o medo é normal Todos nós temos medo O dicionário define medo Como uma sensação De alerta De extrema importância Para a sobrevivência Do ser humano Ou seja O medo é uma Uma emoção básica Que deveria nos proteger Contra situações perigosas Ou situações Onde nós Talvez estejamos Expostos demais De forma Cara Vamos ser Vamos ser sinceros Quantos aqui Já tiveram Em um mar Cara deriva Você que esteve aí Você é irmão Ou irmão? Irmã Levanta do seu lugar aí É gostoso? Você se sente Uau Uh Montanha-russa Você não fica com medo? Porque você não tem O controle Certo? Você não sabe O que vai ser Você não sabe Quando aquelas ondas Gigantescas vão passar Você não sabe Como direcionar Um barco No meio de uma tempestade Obrigado irmão O pastor Israel Uma vez contou Que ele foi pescar Com o Denis Que é um amigo nosso E o barco dele Simplesmente quebrou No meio de uma tempestade Se eu não me engano E eles ficaram Completamente Cara A deriva ali No meio daquilo Aí ele falou Cara eu tinha certeza Que eu ia morrer O barco virou Eles tiveram que subir Em cima do barco Um teve que nadar Até a margem Nadou pra caramba Pra chegar Dá pra entender o medo Dá pra entender o medo Que aqueles caras tiveram Isso já é motivo de medo Aí imagina você estar No meio do escuro Cara no meio Daquele turbilhão De coisas passando De repente você vê Alguém vindo Meu irmão Eu sozinho Cadê quando a Erika Vai viajar com as crianças Eu tranco a porta Tranco a porta do quarto Eu só não durmo No banheiro Trancado também Porque não cabe colchão Senão eu ia lá Estou sendo vulnerável Com vocês Jesus poderia vir De meios mais Usuais Eu sei que não tinha Jet ski naquela época Mas cara Ele podia vir Com outro barco Remando Sabe Força Cara ele veio andando Então os discípulos Olharam Falaram Que isso cara É um fantasma Você pensa que aqueles discípulos Eram pescadores Quantas histórias Cara Alguns teólogos Acreditam que muitas histórias Já tinham sido contadas Naquela época A respeito de maldições Marítimas E tudo mais Então você imagina Cara Que todas as histórias Talvez que eles cresceram Ouvindo de Assombração De não sei o que lá Se materializou E é real Tem vindo um fantasma E eu quero te falar uma coisa Por mais corajoso Que você seja Você tem medo De alguma coisa Você pode não ter medo De dormir Em um lugar sozinho Como talvez eu tenha Mas vai ter áreas Na sua vida Você tem medo Você tem medo Em alguma coisa Você tem medo Isso não faz De você Um ser humano Fraco Faz de você Um ser humano Nós Mas o que esperam O trabalhador É um ser humano Em Deus Amém Amém Como ultimamente E aí Assim como a água Deus É um ser humano Muitas vezes, cara Confronta a gente, quando Deus manda Cara, ora por aquela pessoa, você fala Sério Deus? Outro dia eu fui orar, eu falei assim Gente, vem orar aqui, acho que era no Curto 18H E tinha um monte de gente aqui Faleira de oração E eu falando, Deus me manda só em chaqueca Só em chaqueca A cegueira, as coisas Deixa para outra pessoa que tenha mais fé que eu E o que caiu em mim? Uma senhora Que tinha feito uma cirurgia Nos olhos, e a cirurgia Foi mal sucedida, foi mal realizada Ela tinha grande risco de não Mais ter a sua visão 100% Completa E eu disse, Senhor, que não seja Pela minha fé, mas que seja pelo seu poder E naquele momento, Deus Me revestiu de poder, cara, e eu orei com o Lucas O Lucas Lindolfo estava comigo E nós oramos com tanto poder, com tanta Ousadia Que eu tinha certeza que Deus tinha feito algo Na vida daquela mulher Eu não sabia o seu nome Até hoje eu não sei o seu nome Mas eu lembro que Duas semanas depois Nós estávamos aqui numa terça-feira E ela veio no cu das mulheres E ela veio correndo Pastor, eu preciso te contar uma coisa Eu falei, diga, irmã Ela falou, Senhor, lembra que o Senhor orou por mim? Eu falei, lógico que eu lembro Ela falou, você não sabe Eu enxergo tudo E eu estou aqui, cara Para te falar que Não é porque eu tenho poder Mas é porque eu sirvo a um Deus que tem poder E quando nós somos revestidos Dessa ousadia Nós experimentamos o sobrenatural E eu estou aqui para te falar, cara Olha o que esse versículo 29 diz Respondendo-lhe Pedro Disse Se és tu, Senhor Manda ir contigo Por sobre as águas E ele disse Vem E Pedro descendo do barco Andou sobre as águas E foi ter encontro com Jesus Lendo esse trecho Você percebe que todos De forma igualitária Tiveram a revelação De quem Jesus era Só que quem experimentou o sobrenatural Quem experimentou o sobrenatural Quem teve ousadia De falar, Senhor Me manda ir contigo Se é o Senhor Me manda ir contigo Eu já teria feito diferente Senhor Se é o Senhor Sobe no barco Fica aqui Mas com certeza Eu não teria experimentado O que Pedro experimentou E o que eu quero te falar Meu querido É que o mar da Galiléia Conhecido como Lago de Genezaré É um lago Profundo É um lago grande É o maior lago De água doce de Israel Ele tem aproximadamente 43 metros De profundidade Jesus estava andando Naquele lugar Sobre as águas E eu quero te falar aqui Em determinados momentos Da sua vida Quando tudo parece estar perdido Quando não mais Parece existir uma opção Ele vai te olhar E Ele vai dizer Vem E aí vai meu irmão Vai com força Porque Ele nunca vai te chamar Para uma situação de perigo Quando nós estamos na presença Obedecendo aquilo Que Ele nos diz Nos comanda Nos ensina Nós sempre estamos Em uma posição de segurança Sempre estamos Em uma posição de segurança Se nós pensarmos Em grandes homens da Bíblia Que viveram isso Confiaram Trocaram o seu medo Por fé Tiveram ousadia Se nós pensarmos A vida de Moisés Moisés se sentia pequeno Moisés Era um gago Era pesado de língua Como que eu Pesado de língua Posso ir diante De faraó E mandar Que ele acabe Que não haja mais escravidão Depois de 400 anos Deus disse Eu estou contigo Ele disse Eu sou Yahweh Yahweh Se te perguntarem Quem te enviou Você fala Yahweh me enviou Então eu quero te falar Para você ter ousadia Se Deus colocou uma palavra No seu coração Para você dar para o seu irmão Cara Yahweh te enviou Yahweh te enviou Moisés obedeceu Teve ousadia E o que aconteceu O povo foi liberto Ele viu o mar Se abrindo Para que eles atravessassem Em tantos outros milagres O maná caiu do céu A água amarga Se transformou Em água boa Por quê? Porque esse homem Teve ousadia Se nós pensarmos Josué Através da sua obediência Através da sua lealdade Entendeu aquilo Que Deus fez Queria fazer A terra prometida Sem cara Precisar lutar As muralhas caíram E eles entraram Obediência Fé Confiança Experimentou o sobrenatural E tantos outros personagens Se nós pensarmos Na rainha Esther Ela confiava Em Deus Ela tinha um medo De chegar diante do rei E então ser morta Porque naquela época Você não chegava Diante de um rei Sem ser convidado Mas ela Transformou o seu medo Em fé E teve a revelação Que Deus Era um Deus Que salvava E por conta da sua atitude O seu povo Não foi aniquilado Talvez você seja Um homem que fala Cara Eu 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 sou um bom cristão Cara Eu não traio a minha esposa Eu sou um cara leal Eu sou Eu sou fiel Nos dízimos E nas ofertas Mas o que eu quero te falar É que todos nós Passamos por situações Onde nós Nos vemos Em meio a uma tempestade Se você aprender A confiar Se você aprender A trocar o seu medo Em fé E se você For ousado Eu quero te falar Que você Vai sair Dessa situação Eu não estou te dando Uma possibilidade Eu não estou te falando Que Deus pode Deus vai te livrar E nós entramos aqui No quarto e último ponto Que eu quero falar Para você Porque mesmo Com ousadia Muitas vezes Nós precisamos relembrar Que Ele é o nosso socorro E a nossa salvação Pedro tinha experimentado Algo sobrenatural Pedro tinha andado Sobre as águas Pedro tinha visto Quanto nosso Deus Era poderoso Ele já tinha visto Deus multiplicando pães E tantas outras situações Mas quando os olhos De Pedro Saíram do Senhor E olharam para a circunstância Ele começou a afundar Reparando porém Na força do vento Teve medo E começando a submergir Gritou Salva-me Senhor E prontamente Jesus estendeu a mão Tomou e o salvou Cara Muitas vezes A nossa vida É exatamente assim Nós nutrimos De um bom relacionamento Com Deus E aí então Aparece uma circunstância Da nossa vida Situações Muitas vezes Que nós não controlamos A perda de um ente querido Uma doença A quebra de uma empresa Então nesse momento Nós tiramos Os nossos olhos De Jesus E nesse momento Quando nós tiramos Os nossos olhos De Jesus Nós perdemos A conexão Com a verdadeira fonte De paz Poder Esperança E perspectiva E nós começamos A valorizar Muito mais O tamanho das ondas Do que o tamanho Do nosso Deus E eu não estou aqui Minimizando Cara A sua dor Eu não estou aqui Minimizando A sua situação O que eu quero te mostrar Hoje É que se você confiar Se você ter fé E se você clamar Por socorro Ele vem Ele vem Porque Ele diz Invoca-me no dia Da angústia Eu te livrarei E te glorificarei Isso é É Ele dizendo Não sou eu Ele te diz Cara Está aflito Está difícil Invoca-me no dia Da sua angústia E foi exatamente Isso que Pedro fez Pedro clamou Salva-me Senhor Salva-me Senhor E a palavra diz Que prontamente Ou seja Imediatamente Jesus estendeu a mão E o salvou E aqui vai mais uma lição Para você Sempre que você clama Por socorro Ele estende a mão Para te salvar Só que você precisa ouvir Você precisa entender E você precisa confiar Existe até uma piadinha Que você já deve ter ouvido Mas vale a pena eu lembrar Para deixar de forma mais lúcida Que houve uma enchente Muito grande E a água começou a subir E o homem dentro daquela casa Preso naquele lugar Primeiro passou um cara correndo Irmão Sai daí Vai encher Vai encher Ele não Deus vai me salvar Deus vai me salvar E a água bateu na cintura Irmão Sai daí O outro chegou de barco Ele falou Cara sai daí A água já está quase no seu pescoço Ele não Deus vai me salvar Então a água cobriu a sua cabeça Ele teve que subir para o telhado O cara chegou O helicóptero dos bombeiros O cara jogou a corda Sobe Sobe Ele Não Deus vai me salvar Esse cara morreu Chegou no céu Ele olhou para Deus E falou Pô Deus Eu tinha tanta certeza Que o Senhor fosse me salvar Ia me salvar naquela situação Deus olhou para ele E falou Irmão Eu mandei até um helicóptero Para te salvar Por que eu estou contando isso? Porque muitas vezes Você acha que o socorro Vai vir de um jeito Mas Deus vai se revelar De uma outra forma E você vai precisar Aprender a confiar Porque É engraçado que nesse texto aqui Diz que Jesus Foi ter com eles Na quarta vigília da noite E os judeus Eles dividem As vigílias da noite Em quatro partes Eles dividem Das seis da tarde Às nove da noite Das seis da noite Às nove Das nove ao meio dia À meia noite Da meia noite às três E das três Às seis E talvez você esteja falando assim Poxa Ramon Por que que na quarta Por que que Deus Jesus esperou tanto? Foi indiferença? Foi falta de compaixão? Não cara Aquilo foi pedagógico Foi pedagógico Porque Deus queria mostrar Que quando os recursos Dos homens acabam A mão dele Começa a aparecer Porque ele não divide A glória dele com ninguém Então se você quer Que ele te salve Entrega tudo na mão dele Não entrega a parte Sabe? Não fala Senhor eu quero que o Senhor Só me salve aqui Na minha área financeira Que está ruim Mas aqui na bagunça Eu vou continuar Aqui não precisa entrar Não, não Não funciona assim E uma outra lição Que ele quis mostrar aqui Que ele não falha Não é que Não é como a justiça Tarda mas não falha Ele não tarda E ele não falha Ele vem no tempo certo Não há nada que você possa fazer Que possa apressar Não há nada que você possa fazer Que possa impedir Porque quando ele vem Ele vem com força E ele te resgata Quando esses recursos Todo o seu intelecto Toda a sua capacidade Tudo aquilo que você carrega Se esgota meu irmão Aí ele cria um novo caminho Para te salvar Aí ele traz uma nova estratégia E ele se revela Salmos 34,6 diz assim Clamou esse aflito E o Senhor o ouviu E o livrou de todas As suas tribulações Eu quero encerrar Lendo para vocês Salmos 46 Salmos 46 Eu vou ler de 1 a 3 Ele diz assim Deus é o nosso refúgio Salmista dizendo Deus é o nosso refúgio E fortaleza Socorro bem presente Nas tribulações Portanto Portanto Não temeremos Ainda que a terra Se transforme E os montes Se abalem No seio dos mares Ainda que as águas Tumutuem e espumejem E na sua fúria Os montes se estremeçam Ele completa no versículo 11 O Senhor dos exércitos Está conosco O Deus de Jacó É o nosso refúgio Meu irmão Você quer saber Qual é o lugar mais seguro Do mundo É nos braços de Jesus Nos braços de Jesus Você tem refúgio Nos braços de Jesus Você encontra segurança E segurança em todas as áreas Áreas físicas Você fala Ah, mas Jesus Vai me proteger Contra a mão Do diabo Dos assaltantes Cara, vai Porque Ele diz Eu darei a ordem aos anjos Para que te guardem Nas suas emoções Ele vai te salvar Em todas as áreas Deus pode te trazer Uma segurança Sobrenatural Mas Ele só faz isso Se você combinar Esses quatro pontos Confiança Transformar o seu medo Em fé Para que você tenha Revelação Seja ousado E sempre se lembre Que Ele é o seu socorro E a sua salvação Amém? Eu queria pedir Que você feche seus olhos E meu primeiro apelo É para você Para você que nos assiste online Que Cara, talvez tenha entrado aqui Pela primeira vez Ou talvez seja A sua segunda A terceira Talvez você já Nos acompanhe online Durante um tempo Mas você nunca entendeu O que Deus espera de você Eu estou aqui para te falar O que Deus espera de você É um convite Um convite genuíno Não simplesmente Uma frase Que você solta da sua boca Mas um convite genuíno Onde você reconheça Que você precisa dele Onde você reconheça Que Ele é o seu Senhor E o seu Salvador Onde você Cara, convide Ele Para entrar no seu coração E aí o resto Ele vai fazer Mas para que isso aconteça Meu querido Você precisa dar um passo Com ousadia Deixar o seu passado Para trás Para que você viva O seu presente Na presença dele Para que você tenha Um futuro transformado Com algo grande E glorioso Que Ele vai te dar Eu não estou aqui Cara, eu sempre Eu sempre digo isso Aos domingos Porque é importante frisar Não é a religião Que te salva É a confissão De que Ele é o seu Senhor E Salvador Que vai te trazer Essa salvação Essa oração Que nós vamos fazer agora É muito mais a respeito De uma entrega De convidar Para um relacionamento Do que para Se tornar um religioso Deus não quer A religiosidade Deus quer o seu coração E Ele quer que você O convide Para entrar na sua vida Eu costumo sempre Repetir o que está escrito Em Apocalipse 3,20 Se eu não me engano Que diz Eis que estou à porta E bato E aquele que abrir Eu entrarei E cearei com ele Jesus quer ter um tempo Com você, meu irmão Hoje, agora Jesus quer te colocar Nesse lugar seguro Mas para isso Você precisa entregar O seu coração Não existe um outro meio Ele diz Eu sou o caminho A verdade e a vida E ninguém vem ao Pai Se não por mim Esse é o meio Jesus Cristo Se você deseja entregar O seu coração para Jesus Estabelecer um relacionamento Com Ele E falar Senhor, a partir daqui Eu quero que o Senhor Me leve em segurança Levante a sua mão Onde você estiver Nós vamos orar com você Não tenha vergonha Tome esse passo de ousadia Tome esse passo de fé Onde você estiver Se você está passando Por um momento de dificuldade E quer hoje Reconhecer Que você precisa dele Para que Ele te direcione Nos seus caminhos Levante a sua mão Onde você estiver Bem alto E nós vamos orar Por você agora Glória a Deus Pela sua vida Levante o mais alto Que você puder Para que nós possamos te ver Glória a Deus Pela sua vida Glória a Deus Pela sua vida Eu queria pedir Que você saia do seu lugar Em um ato de ousadia E que você venha aqui a frente Não tenha vergonha Porque, cara Ele morreu por você O mínimo que você Precisa fazer É dar um passo de fé E falar Senhor, se o Senhor morreu por mim Eu decido viver pelo Senhor Você que levantou a mão Saia do seu lugar Venha aqui a frente Vamos orar É importante que você Cara, exponha É importante que você Se sinta um pouquinho exposto Porque Ele se expôs muito por você Então talvez você esteja No seu lugar aí Falando, cara Eu não tenho coragem De fazer isso aí não Esses caras são tudo doidos É, nós é mesmo Porque eu sei De onde Ele me tirou Eu sei o que Ele fez Na minha vida Eu sei que o Deus Que fez uma obra Extraordinária em mim Pode fazer em você A única coisa Que talvez me torna Diferente de você É que um dia Eu falei Senhor, eu estou aqui Eu estou aqui Eu quero viver pelo Senhor Se o Senhor realmente É isso que as pessoas dizem Se realmente o Senhor É essa pessoa que morreu Que me ama A despeito dos meus erros Beleza O Senhor tem o meu coração E eu quero que o Senhor Me guarde agora E eu quero que o Senhor Me coloque em segurança Que o Senhor cuide das minhas emoções E foi exatamente isso Que Ele fez Então essa É a sua última chance E hoje Você pode fazer isso Na sua casa Mas você está perdendo Uma grande oportunidade De honrar aquele que Deu a vida por você Talvez você não tenha coragem Pega na mão que está da pessoa Que está do seu lado E dá um apertão Ela fala assim Me leva lá na frente Eu quero entregar o meu coração Agora para Jesus Porque Ele É o meu socorro Amém? Para você que está nos assistindo online Eu queria pedir também Tenho QR Code na sua tela Que você escaneie esse QR Code Que você faça essa oração Mas que você também Entre em contato conosco Amém? Para você que está aqui Meu irmão Quero te falar que Essa foi a melhor decisão Que de um dia Você já fez na sua vida Muito mais importante Do que um casamento Muito mais importante Do que Cara, uma reconciliação Muito mais importante Do que Cara, eu quero ter um filho Eu vou ter um filho É você falar Senhor, a minha vida está aqui Porque Ele te tira De um mar revolto E te coloca em um ambiente seguro Talvez você fale Cara, beleza Agora eu não tenho mais luta Eu não vou mais ter luta Não, vai Vai porque a vida é assim Mas Ele Mas Ele diz uma coisa Para você No mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo Tenham fé Confie Porque eu venci o mundo E um dia nós estaremos Na presença dEle E Ele vai olhar Para vocês E vai falar Lembra aquele dia Que você fez essa decisão Eu me alegrei Eu me alegrei Com a sua vida E pode ter certeza Que a partir de hoje Você não vai ser mais o mesmo Você não vai estar sozinho Os anjos do Senhor Acampam ao redor Daqueles que o temem E Ele os livra Invoca-me E te responderei Põe a mão no seu coração Ora sim comigo Senhor Jesus Hoje Eu entrego A minha vida Em Tuas mãos E eu peço E eu peço Que o Senhor escreva O meu nome No livro da vida Eu confesso Os meus pecados Eu confesso Os meus medos E eu peço Que o Senhor Me dê Ousadia Para viver Ao Seu lado Jesus Senhor Eu reconheço Que o Senhor É o meu Senhor E o meu Salvador Eu glorifico O Seu nome E eu declaro Que só Tu és Rei Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Eu queria pedir Que vocês Acompanhem Esses homens Eu sempre falo Aqui para deixar claro Fiquem em paz Nós não vamos Te pedir nada Nós como igreja Queremos saber Como nós podemos Servi-los Ajudar vocês Nessa caminhada Nesse processo Então eu peço Que vocês Sigam aquele homem Logo logo Vocês estão de volta Aqui Tá bom E ao final do culto Eu vou estar aqui Se vocês quiserem Trocar uma ideia Bater um papo Vou ter o maior prazer Em recebê-los Amém Sigam esses daqui Eu queria falar Com você agora Com você que Já conhece tudo isso No fundo você confia Você sabe que Deus é Deus Você sabe que Ele é maravilhoso Que Ele é incrível Você Cara tem o seu medo Muitas vezes Transformado em fé Você já teve ousadia Mas por conta de situações Na sua vida Os seus olhos Saíram de Jesus Eu quero trazer Pra vocês aqui algo Porque é uma história Que tem falado muito Comigo recentemente Aquele paralítico Do tanque de Betesda O que fez aquele paralítico Ter uma experiência Incrível com Deus Com Jesus Foi Ele tirar os olhos De um ambiente Que poderia trazer a cura Pra colocar os olhos Naquele que traz a cura Com certeza Quando Jesus Quando Jesus chega O nosso socorro O nosso socorro está em Jesus E quando Ele olha Pra Jesus E Ele fala Eu quero ser curado E Jesus fala Cara Ser curado Pega as suas coisas Levanta e tchau E foi isso que Ele fez E talvez você tenha Tirado os seus olhos De Jesus Mas Ele está te falando hoje Volte os seus olhos Pra mim Volte os seus olhos Pra mim Porque eu ainda tenho Grandes coisas Uma grande obra Pra fazer na sua vida Se você se sente Nesse lugar Onde a sua confiança Cara Se perdeu em algum momento Está tudo ok Se você acha Que você tem falhado Com Deus Está tudo ok Hoje é um dia De restauração Hoje é um dia Que Ele quer mais uma vez Se revelar pra você Eu queria pedir Que você levante Do seu lugar Todos vocês Pode levantar A igreja inteira Eu queria te Convidar A ter ousadia Se você busca Algo novo com o Senhor Uma revelação Mais profunda Se você busca Cara O entendimento Mais forte De quem Ele realmente é E o que Ele tem pra você Se você se sente Um pouco distante Hoje é o dia Que Ele quer se revelar Eu peço que você Saia do seu lugar E venha aqui a frente Saia do seu lugar Enquanto nós estivermos louvando Venha aqui a frente Porque Deus gosta Aquele que dá um passo de fé Aquele que é ousado Aqueles que se expõem E quando isso acontece Deus se revela Enquanto nós estivermos adorando Saia do seu lugar Eu vou vir Eu vou descer Eu vou orar com você Mas tome esse passo de fé Se você deseja Aprumar sua vida No centro da vontade de Deus Se você deseja Falar Senhor Eu entendo as circunstâncias Que eu tenho passado Eu entendo as minhas lutas Mas a partir de hoje Os meus olhos novamente Estarão voltados pro Senhor Saia do seu lugar Venha aqui a frente Nós vamos orar com você Amém? Eu entendo as minhas lutas E aí